Ainda falando sobre chuva, agora a gente vai lá para o sul do Brasil. O litoral do Paraná também está sendo atingido por fortes chuvas desde o final da semana passada. Guaratuba, a cidade mais afetada, acumulou nos últimos dias 518 milímetros de chuva. Famílias estão desalojadas na cidade e foram abrigadas em uma igreja. A gente tem os detalhes vindos lá direto do sul do Brasil com o Rafael Paes. Rafael, é com você. Os bairros Coapar, Pissarras, Carvoeiro e Coroados foram os mais afetados. Nossa equipe esteve na cidade nesta quarta-feira. O bairro Coaparum, localidade onde fica situado o ginásio de esportes José Richa, já não registrava lagamento. Já no Carvoeiro, a situação era bastante complicada. Algumas residências estavam fechadas, pois inúmeras famílias precisaram deixar a moradia. O seu Ednilson entrou na área lagada para conseguir chegar em casa. Nesse vídeo, feito pelo morador, mostra a dificuldade para se deslocar ao trabalho. Bom dia, povo de Deus. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Vamos que vamos, né? Vamos ir trabalhar. Olha a minha situação aí. Graças a Deus não entrou água lá dentro, né? Mas está quase querendo entrar. Um pouquinho de chove aí. Olha a piscina aí, ficou toda lagada. Tanque de peixe. Vai estar tudo passeando aí. Vamos que vamos, né? Que Deus nos proteja. Que Deus abençoe esse dia aí. Já teve outra situação parecida em que houve alagamento aqui nessa região? Não, desde que estou aqui, essa é a primeira. Mas os moradores, vizinhos meus ali, já falaram que é a terceira, quarta vez que acontece isso. Principalmente por causa daquela valeta que nós temos ali, né? Então, temos uma valeta ali que ela precisa fazer um trabalho ali, né? Para limpeza total ali. E eu acho que já resolveria pouca coisa, mas resolveria. Não entraia tanta água dentro das casas, né? Até mesmo de barco dava para andar por aqui. Sim, até de barco. Inclusive, teve que pegar o meu cunhado, que ele chegou hoje de Curitiba, e alugar um barquinho de um senhor ali para poder entrar lá dentro de casa. E agora eu vou enfrentar de novo, né? Mas eu andando devagarzinho, né? E a água bate onde? Bate na cintura. A paróquia São Francisco de Assis acolheu aqueles que precisaram deixar as moradias e que foram diretamente impactados. A Betina está alojada junto com a filha e tudo precisou ser deixado para trás. Aqui está eu e a minha filha e mais os vizinhos que estão aqui. Nós moramos no Coapar 2, que é próximo da garagem. Nós perdimos tudo o que nós tínhamos. A gente já não tinha muito, mas o pouco que a gente tinha, nós perdemos. De acordo com a Secretária de Bem-Estar e Promoção Social de Guaratuba, 15 famílias que totalizam em média 60 pessoas. E mais 25 pessoas em situação de rua estão alojadas na paróquia São Francisco de Assis. E além das pessoas que estão abrigadas aqui, nós temos muitas pessoas, muitas famílias que acabaram não saindo das suas casas, mas tiveram uma perda total. Então a gente vem trabalhando já numa campanha junto à nossa comunidade e que felizmente trouxeram uma boa resposta para a gente, que a gente já conseguiu atender o pessoal que está aqui, principalmente em relação a colchão, roupa de cama, roupa de banho, higiene pessoal. Porque não é só aqui o atendimento, né? Após o momento aí que as chuvas cessarem, elas têm que reiniciar as suas vidas e aí nesse momento é o apoio que o município precisa dar e juntamente com a sociedade realmente para que a gente consiga impulsioná-las, reiniciarem aí a vida delas. Claro que o apoio às famílias só seria possível com a ajuda dos voluntários. Essa não é a primeira vez que o Marcos trabalha em causas como essa. Eu já ajudei várias outras famílias já, não é a primeira vez, né? Geralmente a gente faz isso aí, tudo é amor ao próximo. A gente coloca no lugar das pessoas. Então isso aí é uma autoestima para a gente mesmo, né? do nosso dia a dia, que às vezes a gente está pensando que é só com a gente e acontece com outras pessoas. É muito triste, né? Ver as pessoas serem obrigadas a deixar em suas casas por causa desses temporais aí. A gente torce para que tudo se ajeite e para que isso não aconteça mais vezes, né? E para isso a gente reforça que políticas públicas precisam ser pensadas para proteger essas pessoas que vivem nessas zonas aí, que são zonas que já têm um risco, né? E aí se nada for feito, isso acontece recorrente ali, é recorrente. Essas pessoas acabam sendo obrigadas a saírem de casa quase fugidas e perder tudo que tem.